Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje um Devaneios um pouquinho diferente. No último sábado, dia 28 de maio de 2022, eu estive lá em Sorocaba, num hotel, sendo com muita honra o paraninfo da primeira turma de formação sacerdotal de Pai Márcio Caim, dos filhos de Pai Márcio Caim. Foi incrível estar ali ao lado de cada um de vocês, de quem estava lá, porque tinham lá presencialmente 35 pessoas, mas ao todo foram mais de 100 de diversas partes do mundo, e isso é espetacular, afinal, como diz o nosso hino, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Então, para mim foi muito gostoso compartilhar esse momento tão importante com cada um de vocês, foi muito gostoso poder interagir, poder sentir o carinho de vocês, olha, assumo que esse efeito colateral do carinho que vem, do respeito, é uma coisa maravilhosa e só me faz ser ainda mais grato a Deus, a umbanda e a todos nós. E com muita honra fui, aceitei seu paraninfo, e aí dediquei alguns minutos, falei alguns minutos para o pessoal, numa missão muito árdua, que Pai Márcio e que o Milton Sombra me colocaram, depois me colocaram para falar, depois que Babadirce, a bênção minha mãe, a Babadirce foi minha mãe no barco sacerdotal, no 29º que eu fiz, depois que ela falou, depois que Pai Ronaldo Linares falou, aí veio a bola para mim, pô, é difícil, uma batata quente é enorme, mas a gente deu o melhor ali na hora, falou um pouquinho e acho que deu tudo certo. É lindo ver a ancestralidade, ver a raiz preservada da umbanda, é muito triste ver aqueles que querem destruir, desconstruir a história da umbanda, esses que dizem, que falam essas bobagens de embranquecimento, que querem mudar a história, querem mudar a história, querem tirar Paisel e colocar, esses passarão, esses são pequenininhos e não, esses não agregam, esses só confundem, né, então deixa esses para lá, eles são irrelevantes para a história da umbanda e ela segue firme e forte. Então, sem mais delongas, minha gratidão Pai Márcio, minha gratidão Sombra, minha gratidão a todos vocês formandos dessa turma incrível, Babadirce, Pai Ronaldo, a minha bênção, o meu respeito eterno, e saibam que aqui tem o defensor de todo o legado, de toda a história que vocês auxiliaram a trazer e que não nega, aqui não tem negacionismo da nossa raiz, da nossa ancestralidade, de Paiselio, de Caboclo das Sete Encruzilhadas e de Pai Antônio. Segue agora para o nosso discurso lá na formatura. Axé. O Pai Márcio e o nosso querido Sombra colocaram talvez na pior situação possível. O que que posso eu agora falar? Depois do Belice no discurso do orador do barco, depois do Babadirce e Pai Ronaldo falarem. Detalhe, ainda colocaram na situação, ah, é a referência, esconderam o orando. Deu alguma falha aí, mas prometo que eu me esforço um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer sempre a Deus. A Deus, aos pais, mãos e alixás, a todos os nossos guias, mestres, mentores espirituais que de alguma forma atuam, atuaram para que estivéssemos todos aqui hoje sempre respeitados o livre abenço de cada um de nós. aos senhores Exus e às senhoras Papajuras, guardam também todos nós que seria de nós se não fossem eles. A Umbanda é linda. A Umbanda é simples. A Umbanda é fácil. A Umbanda é fazer o óbvio e o bem feito. A Umbanda é querer fazer o bem, não somente o bem. E por vezes esse é o mais difícil, esse é o mais complicado. Vocês estão aqui hoje, cuidando daquilo que vocês plantaram lá atrás quem vê vocês aqui hoje, de branquinho, brajá no pescoço, delocão no pescoço, não tem ideia da trajetória de vocês até esse momento, de tudo que vocês passaram, dos questionamentos naturais de cada um de vocês no decorrer desse barco, que passam perguntas, tipo, eu estou pronto? Será que é para mim? Acho que não, vou desistir, vou parar, mas todos vocês seguirem. Quem tinha que seguir, está aqui hoje. Eu comecei o meu barco de sacerdotal em 2004, ainda com a minha avó, Mãe Cima, Tia Liana. Ela me deu duas obrigações, e aí quis Deus que ela retornasse no plano espiritual. Encontrei acolhimento, evidente, natural, não serei diferente, de Babadires e de pai Ronaldo Menares, que me acolheram como filho. E é assim que eu me considero hoje, não tenho a menor dúvida. Viu, Mãe? A história da Umbanda está muito perto da gente. É importante que vocês agora, sacerdotes e sacerdotias de Umbanda, levem adiante aquilo que vocês receberam com muita responsabilidade. Lembrem-se que responsabilidade não quer dizer ausência de humor. A vida não é feita só de questões duras. A gente não precisa ser duro o tempo todo. A gente pode e deve brincar. A Umbanda é leve. A Umbanda acabou de fazer, mal fez 100 anos. A gente está indo ouvir. E nós temos uma chance de ouro. Nós, que estamos aqui hoje, de podermos beber de uma fonte sagrada, que é de quem vivenciou o princípio dessa história. Nós recebemos hoje o nosso brajá. Nós recebemos os nossos deloguns e as consagrações. Vocês, da mão de Pai Márcio, Pai Márcio, eu da mão de Pai Márcio, que por sua vez recebeu de Pai Ronaldo, que por sua vez vivenciou a Umbanda na fonte, um país hélio de Moraes. Pai Ronaldo tocou um assunto muito importante. Eu transmito aqui para vocês. Não deixem a Umbanda ser deturpada. Não deixem que eu, como estão querendo agora, muitas pessoas, desconstruir a história da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira, estruturada por Pai Zé e o Fernando de Moraes, manifestada em Caboclo das Sete Cruzilhadas e Pai Antônio. A Umbanda é uma religião que, nas palavras do chefe, Caboclo das Sete Cruzilhadas, assim como Maria recebeu Jesus nos seus braços, a Umbanda receberia todos, sem distinção de raça, sexo ou louco. Levem adiante, meus irmãos. Nós somos todos um só. A Umbanda é um só. Não existem distinções como nós vestimos o branco. Levem isso adiante. Eu torço, eu peço, eu rezo, eu rogo, para que cada um de vocês, do jeitinho particular de vocês, a Umbanda não tenha um livro básico. E isso é maravilhoso, pois ela pode ser comandada, pelo que é chefe de vocês, a liberdade que ele precisa. Mas que vocês façam, assim como disse para Ronaldo, assim como disse para Bajeres, que vocês sejam bons. E não dá para relativizar o que é ser bom, meus irmãos. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Isso não é ser bom, isso é o mínimo. Ser bom é aquilo que te aproxima de Deus. Ser mal é o que te afasta de Deus. Então eu peço, agora, que vocês escolherem, que eu livre-arbítrio de vocês, fazerem esse curso, se entregarem às consagrações, às obrigações, receberem nesse momento o brajado de vocês, que vocês entendam que vocês não são mais qualquer um. Vocês não são mais todo mundo, como dizem nossos pais, né? Vocês precisam fazer a diferença daqui para frente. E, na dúvida, eu sigo uma régua moral, que é muito simples. Quando naquele momento, eu também já vi, ninguém aqui é santo, é todo mundo igual. Eu não tomo uma fechada no trânsito e falo, ô meu filho, vai com Deus, que coisa boa. Que alegria que você me fez. Ô, a delícia. Pá. Mas a gente não precisava, a gente ninguém aqui fez curso para santo. Mas, naquele momento importante, eu sempre procuro me guiar, com a seguinte pergunta. Como o senhor Calabonco, que me acompanha, agiria nessa situação? Como o preto velho, que me acompanha, agiria nessa situação? O que ele diria para essa pessoa? E eu tento fazer igual. Às vezes, olha, mas faz parte do jogo. E vocês escolheram. E sinto muito, não tem volta. O iniciado não se desinicia. bem-vindos a essa nova fase da caminhada de vocês. Sejam já comandantes de terreiro, sejam médios de terreiro, lembrem-se que um curso não forma o comandante, a missão vem do astral. Mas prepara vocês, comandantes e médios, para a caminhada mediúnica de vocês. Da estrutura material e espiritual para a sequência da vida de vocês. desejo, do fundo do meu coração, em meu nome, em nome da nossa casa, em nome da nossa Umbanda, prepotência minha, para ele falar na Umbanda, mas desejo, do fundo do coração, em nome de toda a nossa história, um futuro muito próspero, um futuro brilhante e com muita, mas muita macumba para cada um de vocês. E é gratidão, meus irmãos. Obrigado. 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 Obrigado.